Chegou a hora de conferirmos o E-Hipismo com a Isabela Taffner, quadro super especial, feito especialmente pra você. Oi Gustavo, sou eu de novo aqui na minha hipca e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse meu mundo. E primeiramente eu gostaria de apresentar pra vocês a minha treinadora Débora, que tá ali montando meu cavalo, Zorro. Dé, como é que faz pra uma pessoa iniciar no E-Hipismo? Qual a idade que pode começar com todo esse esporte? Olha, normalmente tem que ter uns 6 anos e idade limite não tem, entendeu? Tem cavaleiro de 70 até 80 montando a rainha, a rainha Elizabeth ainda monta. E assim, mas normalmente aparecem alunos aqui com 4 anos, 5 anos. O rendimento não é tão bom porque as perninhas, os bracinhos do cavaleiro ainda são pequenininhos pra dominar o cavalo. Mas aí o professor ajuda segurando o cavalo na guia. E os pais não precisam ficar preocupados contra a segurança das crianças, né Débora? Olha, é muito raro acidentes com cavalo em que as pessoas se machucam, né? Cai-se do cavalo como se cai da bicicleta, como se cai de skate, às vezes quebra alguma coisa, mas é muito raro acontecer um acidente grave. A gente usa equipamentos de segurança, que são capacete pra montar. E os cavalos todos são muito mansos, os que são usados pra iniciação dos pequenos. E eles também têm muita bondade, eles percebem que o aluno não sabe montar, no caso de uma queda, às vezes eles param, olham pro lado e ficam dizendo assim, ô, caiu. Bem bonzinhos. Exatamente como os meus meninos. Agora eu quero mostrar pra vocês dois cavalinhos muito especiais pra mim, o Zorro e o Sayão. Muito bem, agora eu quero mostrar um dos meus meninos. Esse aqui é o Sayão, é o cavalo mais novo que eu adquiri e ele é um fofo. Inclusive, uma curiosidade é que cavalos geralmente são mais dóceis do que cachorros. Outra curiosidade que eu gostaria de falar é que dentro de uma competição de pismo, homens e mulheres podem competir juntos na mesma categoria e possuem as mesmas chances de vitória. Ou seja, eu posso competir com o meu irmão e ainda assim ganhar a dele. E esse é o meu outro menino, o Zorro. Ele é o cavalo mais antigo que eu tenho, ganhei muitas provas importantes com ele também. Bem, vocês podem perceber que os meus cavalos temos uma sintonia muito grande, um carinho muito forte. Isso é devido que no hipismo, o cavalo e o cavaleiro formam um conjunto. Ou seja, ambos perdem e ambos ganham. Então essa sintonia entre eu e meus cavalos é muito importante pra que a gente possa ganhar as competições e se entender dentro de uma prova. Música Bom, hoje vocês puderam conhecer um pouquinho mais do meu mundo vindo aqui na IPCA onde eu treino, que se chama Centro Equestre União, é aqui na cidade de Blumenau. E espero que de algum jeito também se torne o mundo de vocês. Muito obrigada.